Tá gravando já, vai já? Ah é, né? Beleza, beleza É o Luca da Zio É o Mano Chef Pega! Direto do Olimpo É o Zeus É o Favela Batida de Limão L.O. e U da Massa Esses são os caras Mais procurados da praça Batida de Limão L.O. e U da Massa Esses são os caras Mais procurados da praça O carnaval está chegando Então preste atenção Pra tu ficar na brisa Tem batida de limão Pra tu ficar na brisa Tem batida de limão Pra tu ficar na coça Tem batida de limão Foi no L do amor Que tua amiga sentou Foi no L do amor Que tua amiga sentou Cheiro se apaixonou Cheiro se apaixonou Cheiro se apaixonou Foi no L do amor Foi no L do amor É o Louco da Massa O Louco da Massa O Pirraia Louco Que vai livrar tuas caras É o Louco da Massa O Louco da Massa O Pirraia Louco Que vai livrar tuas caras Traz a C da Copasa Favela no Beat Favela no Beat Respeita porra Que vai livrar tuas caras Então preste atenção Pra tu ficar na brisa Tem batida de limão Pra tu ficar na brisa Tem batida de limão Pra tu ficar na coça Tem batida de limão Pra tu ficar na coça Tem batida de limão Foi no L do amor É o Louco da Massa O Louco da Massa O Pirraia Louco Que vai livrar tuas caras É o Louco da Massa O Louco da Massa O Pirraia Louco Que vai livrar tuas caras Traz a C da Copasa Chame de MC A mais original A mais original Pátria Respeitado A mais original A mais original A mais original Obrigado.